Vem, 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 vem Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um glitch a qual eu já trouxe, tá galera? Pra Playstation 4, ele disse que na época funcionaria pra Playstation 3 também Porém, teve alguns inscritos meus que pediram lá no Facebook, até pelo amor de Deus, pra que eu fizesse a gameplay no Playstation 3 Então eu estou aqui fazendo no Playstation 3 pra vocês verem Que é esse glitch aqui de ficar sem o torso aqui, tá vendo? Apenas com as mangas e tal, e pá, e pungs, então vamos aqui É o único que tá funcionando aí no Playstation 3, certo? Então você vai vir aqui, ó, vai ter que comprar esse traje aqui, ó, cadê? Traje de rebelde, manhoso, executivo, não Traje de combate leve aqui, ó Não, pesado, também não Pera aí que eu acho Tático, furtivo tático Você vai ter que vir comprar esse aqui, ó, guerrilheiro, certo? Uma vez que você comprou o guerrilheiro, não tem segredo nenhum, cara Você vai vir aqui, ó, simplesmente, é... Na arara das blusas, vai colocar pra direita E você vai vir aqui em coletes utilitários Vai selecionar o preto e depois vai colocar pra cima E vai colocar sem colete utilitário, beleza? Feito isso, aí você já pode também, se você quiser trocar as calças Tipo, colocar bermudinha do jeito que você quiser Aí, ó, calça de terno, tal Vamos aqui, deixa eu ver aí Bermudas esportivas Vamos colocar uma bermuda bem frango nele aqui, ó Vamos lá, pera aí, essa aqui, ó Que eu gosto de usar, certo? Você pode vir aqui também nos sapatos E modificar a roupa toda do jeito que você quiser Pode colocar um tênis aí, um chinelo Pode colocar o que você quiser, velho Tênis esportivos, ó No caso aqui, vamos colocar esse tênis aqui Que ficou bacana, certo? Com esse personagem E o que mais? Se você quiser colocar um chapéu, uma fedora O que você quiser, você pode usar um raibão, um relógio Alguma coisa desse tipo Então, foi gravado aqui no Playstation 3 Vou apertar Start aqui pra mostrar pra vocês GTA Online Acho que aqui em Opções Eu vou mostrar pra vocês Que tá na versão 1.23 aí, tá vendo? Outra coisa que eu queria falar pra vocês Teve um vídeo que eu gravei no Playstation 3 ontem Porém, eu acabei fazendo Colocando o mapa do Play 4 Porque eu já tinha desligado o Play 3 E a galera veio É, você me enganou Cara, você não consegue distinguir O que é um gráfico de um Playstation 3, velho De um Playstation 4, pelo amor de Deus, né, cara? E outra coisa Os carros do Play 4, todos os carros que eu faço Vocês veem que tem Neon Tem todas as outras coisas Então, dá pra dar diferenciada bacana Mas é isso aí A galera do Play 3 pediu Então, dá pra você também fazer no seu Xbox 360, certo? Ficar sem o torso aí Dessa forma aí você vai conseguir E vai ficar bacana aí jogando no seu PS3 Até que você consiga comprar um PS4, um Xbox One Então é isso, galera Gostou? Deixa aquele like pra ajudar na avaliação e na divulgação Gostou mais ainda? A favorita desse vídeo Não é inscrito do canal? Gostou? Do que viu? Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder meu conteúdo Também as pages de GTA A qual faço parte Queria muito agradecer a todos vocês Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui! Tchau